Oi, eu sou Renata Jamberg, professora de baixo elétrico e prática de conjunto em música popular no Guri, capital e grande São Paulo. Na aula de hoje vamos estudar sobre a condução do baixo em merengue. Merengue é um ritmo latino e nós brasileiros somos latinos. Tampouco conhecemos da cultura e da música dos nossos vizinhos, não é mesmo? Poderíamos tentar justificar isso passando por razões que vêm desde a colonização, afinal temos a fronteira do idioma, entretanto consumimos muita música dos Estados Unidos, cantamos muitas músicas sem o domínio da língua. Então devemos considerar as razões que passam pela dominação cultural. Bom, o merengue, assim como a música brasileira, tem sua raiz na música africana e na música que nasce da miscigenação de pessoas e culturas. Se não estudarmos minuciosamente cada um desses ritmos e cada elemento que compõe esses ritmos, tendemos a reproduzir uma ideia caricata, tratando todos como se fossem iguais. Seria o mesmo que tratarem música brasileira, samba, baião, xote, maracatu, tudo como samba. No caso do baixo, por exemplo, temos a ideia de que na música latina sempre acontece o baixo antecipado. tradição . . . Te fui buscando ayer y no te pude ver En la vida hay amores que nunca pueden separarse Así somos tú y yo mujer Te fui buscando ayer y no te pude ver Toma de mi todo bebé te lo absorbo mi piel Te fui buscando ayer y no te pude ver Mi dialecto es hablarte y besarte hasta la tregua mujer Te fui buscando ayer y no te pude ver Isso que vocês acabaram de ouvir não é um merengue O merengue, pelo contrário, reforça a cabeça dos tempos Um grande ícone do merengue é Juan Luis Guerra Da República Dominicana e seu conjunto 440 Uma referência ao LA 440 O Juan Luis Guerra tem uma sólida formação musical Ele estudou violão no Conservatório Nacional E se graduou em composição em jazz na Berkeley Além de compor merengues, ele compõe também Velhíssimas salsas, bachatas, entre outras Certamente você conhece a bachata Borbujas de Amor Na versão do Fagner Com letra adaptada ao português pelo Ferreira Goulart Além de compor músicas românticas e músicas para bailar Juan Luis Guerra traz nas suas músicas letras críticas Ele é um ativista político Estudou durante um tempo filosofia, literatura E também traz à tona elementos do folclore E a importância da raiz africana nas suas músicas Vamos acompanhar então a transcrição do contrabaixo de LA GAGUERA Um merengue do Juan Luis Guerra com seu conjunto 440 Música 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 Como vocês puderam notar é uma linha simples Tratando em 4x4 Música 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 E, de fato, existem estudos sobre uma possível influência do jazz no merengue e, do contrário, uma vez que, nos primórdios do merengue, antes da influência dos Estados Unidos sobre a República Dominicana, os grupos de merengue já contavam com um saxofonista que ficava improvisando do começo ao fim. E existem outros estudos que tratam como coincidências, uma vez que ambos surgiram dos mesmos elementos, o elemento africano e os demais. O objetivo aqui é ressaltar que o comportamento do baixo no merengue não é aquele do baixo antecipado que estamos acostumados a associar à música latina. Muito pelo contrário, é um baixo marcado. Existem algumas outras jogadas, mas sempre marcando a cabeça do tempo que virá. Existe, por exemplo, a inserção de uma bomba, às vezes, em alguma das sessões. Mas isso também acontece aqui na música brasileira. Às vezes estamos tocando samba e, de repente, vira um partido. Ué! Nos merengues do porto-riquenho Elvis Crespo, por exemplo, o baixo não mantém a continuidade que nós estudamos aqui. São linhas mais moderninhas, mais popes, mas que, apesar de brincarem, elas mostram a cabeça dos tempos. Obrigada por terem ficado até aqui e até uma próxima! Até lá! Até lá!